E aí galerinha, a gente fez essa gravação pra poder simplesmente relembrar daquela época do auge do nosso grande super-herói, o lendário Jaspion, que revolucionou lá na TV Manchete e eu também sou um grande fã. E a gente tá aqui pra pleitear talvez a versão do Jaspion Remake, que vai acontecer a partir de 2019. Por que não estar fazendo parte do elenco pra fazer a trilha sonora? Conto com vocês, vou contar com o apoio de todos vocês aí pra poder entrar nessa briga, beleza? E aí eu queria agradecer primeiramente o meu amigo Bonnie Lopes da Resistência Tokusatsu, que me cedeu essa camiseta aqui, né? Pra eu fazer os shows, fazer essa gravação que eu tô fazendo hoje. E quero agradecer também os nossos amigos aqui do XD Animes, que me cedeu esse espaço pra gravação, o Herbert e o José, aqui do Shopping Sogo, aqui do bairro da Liberdade, tá? O XD Animes sempre me cede aí os DVDs pra fazer o sorteio nos shows e agradeço a todo o público aí que me acompanha. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Come on, boy! 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 Não temo entrar em ação A paz na terra Em todos os planetas É como um sonho Que não pode acabar Jaspião, pela liberdade sou Jaspião, pela igualdade sou Eu juro, eu juro, eu juro Não vou falhar Jaspião A paz na terra Em todos os planetas É como um sonho Que não pode acabar Jaspião, pela liberdade sou Jaspião, pela igualdade sou Eu juro, eu juro, eu juro Não vou falhar Jaspião Jaspião, pela igualdade sou Jaspião, pela igualdade sou